Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu vou te mostrar os primeiros passos para te começar a fazer projetos com automação residencial. No vídeo de hoje eu separei três passos, três tecnologias que tu vai poder utilizar na tua automação residencial e realmente poder explorar esse mundo por completo. E o vídeo de hoje é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício, principalmente quando a gente está falando de protótipo. Quando a gente quer profissionalizar os nossos projetos é muito interessante que a gente tire eles da protoboard e construa uma placa de circuito impresso dedicada para esse projeto. Assim ele vai ficar com acabamento muito mais profissional. A PCBWay é super parceira dos eletroblocks, principalmente no nosso lançamento. Então se tu quiser conhecer um produto de hardware que eu desenvolvi junto com a PCBWay, eu vou deixar tanto o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo quanto o link para a campanha dos eletroblocks para te conhecer os eletroblocks e quem sabe apoiar esse projeto de hardware que está sendo desenvolvido por brasileiros no Brasil e também adquirir o teu primeiro kit eletroblocks. Mas vamos lá, para te começar a fazer os teus projetos com automação residencial o primeiro passo é conhecer o relé. O que é o relé? O que ele vai fazer na nossa vida? E como é que eu posso utilizar esse dispositivo? De maneira bem simples de explicar, ele abre e fecha. Ele consegue funcionar como se fosse um interruptor, só que o que vai comandar para esse interruptor abrir ou fechar o circuito não é de fato tu clicar nesse interruptor, e sim por um sinal de baixa tensão e baixa corrente que vai vir lá do teu microcontrolador. E como que isso funciona? Bom, se tu já faz projetinhos com Arduino, muito provavelmente tu já está acostumado a manipular as portas de entrada e saída do teu Arduino. E as portas do Arduino, por exemplo, tu pode pedir para que uma delas fique em nível alto ou nível baixo. Essa portinha, ela pode não estar só conectada a um LED, por exemplo, que vai acender quando o nível estiver alto e vai apagar quando o nível estiver baixo. Essa porta do teu Arduino, ela pode servir como um acionamento para o teu relé, fazendo com que ele controle um dispositivo que está na alta tensão, lá na rede elétrica da tua casa. Esse dispositivo, ele é muito importante quando a gente está falando de automação residencial, principalmente porque quando a gente quer automatizar coisas da nossa casa, a gente vai trabalhar com alta tensão, com a rede elétrica que está na nossa casa e com os dispositivos eletrônicos que a gente já tem em casa, como televisão, lâmpada, liquidificador, cafeteira, por algum motivo. Vou ser muito sincera para vocês que eu tenho muita vontade de fazer um sisteminha para que quando eu acorde, a minha cafeteira já tenha o meu cafezinho prontinho. Mas esse projeto, ele é super legal, mas eu já consigo ver diversos impedimentos ou diversas coisinhas que eu precisaria elaborar nele. O que vocês acham desse projeto? Se vocês tiverem opinião sobre esse projeto e como que ele poderia ser, deixa aqui nos comentários. Mas de maneira geral, para vocês conhecerem o relé, ele é um dispositivo que vai permitir com que tu consiga controlar alguma coisa que já tem na tua casa por meio de código. Para te conhecer e entender passo a passo como utilizar o teu relé com Arduino, eu separei um vídeo do canal Brincando com Ideias. Vocês podem clicar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar aqui o link para o vídeo para vocês aprenderem a utilizar o relé com Arduino e sigam o tutorial lá passo a passo. Lembrando sempre, gente, quando a gente está falando de automação residencial, trabalhando com alta tensão, trabalhando com a rede elétrica da nossa casa, é necessário que tu tenha muito cuidado. A primeira vez que tu está fazendo isso, é muito importante que tu tenha ajuda, ou pelo menos o auxílio, ou pelo menos por perto, alguém que já mexeu na rede elétrica antes ou que sabe como manipular. Tenham bastante cuidado, porque pode dar choque sim, e dessa vez não vai ser um choquezinho de bancada não. Beleza, qual que é o próximo passo? Já aprendi a utilizar o relé? Já consegui controlar alguma coisa que está na minha casa com o relé via código, pedindo para ligar e desligar uma luz em determinado tempo, em determinado horário do dia? E agora, qual que é o próximo passo? Bom, quando a gente está falando de automação residencial, a gente quer deixar as coisas mais inteligentes, e a gente quer poder ter dispositivos na palma da nossa mão, e utilizar o celular para ligar ou desligar alguma coisa, né? E esse é o próximo passo que a gente pode dar. A forma mais fácil, mais simples, caso tu estiver explorando isso pela primeira vez, é utilizar um aplicativo chamado Blink. Eu descobri ele recentemente, eu estou bem apaixonadinha em como ele funciona, porque ele é uma forma super simples de tu conseguir interagir lá com o teu relé, que está no teu Arduino, com o teu celular. Dentro desse aplicativo, tu consegue criar interações para o teu microcontrolador e se comunicar pela Wi-Fi com o teu microcontrolador. Então, tu pode, por exemplo, criar um botão e dizer que ele vai estar relacionado a determinada porta que está no teu Arduino. e pelo celular, então, ele já vai se comunicar com o teu microcontrolador e já vai conseguir acionar aquela porta lá com o teu celular. É legal porque tu pode personalizar os aplicativos e realmente construir um pequeno aplicativo para determinada coisa que tu tem na tua casa, que tu queira manipular. Eu tive uma primeira experiência com esse aplicativo na semana passada, onde eu estava tentando comandar um motor tubular. Motor tubular é um motor que a gente coloca dentro de persiana e dentro de janela. Eu queria fazer esse motor se mover com o meu celular para eu poder abrir e fechar a janela em determinado momento ou só comandar isso pelo meu celular. Eu montei esse sistema do relé no meu Arduino e fiz um upgrade colocando, então, a comunicação com esse aplicativo do Blink. Pronto, está funcionando. Ó, troca o lado. Uau, viu, gente? Posso falar de girar manualmente? Não! Ó, coloquei bonitinho na tomada, está vendo? Comprei a tomadinha correta. Só vou mostrar para vocês que deu certo, viu? Ó. E é muito interessante que tu realmente faça essas progressões no teu conhecimento caso tu esteja tentando, pela primeira vez agora, fazer coisas relacionadas à automação residencial. E a referência que eu vou deixar para vocês observarem e aprenderem a utilizar o Blink passo a passo com o Arduino é do canal da Robocore. Eles fizeram um vídeo explicando todos os passos para te utilizar o Blink. Vocês vão ver que não é muito difícil. Mas, de novo, lembrem! Quando a gente está trabalhando com a rede elétrica da nossa casa, todo cuidado é necessário. Agora tu já sabe ligar e desligar as coisas da tua casa utilizando um relé. Agora, tu também já sabe como fazer a interação com o teu celular. Mas não tem como a gente falar de automação residencial sem falar da nossa querida Alexa. O que é mais high-tech do que chegar em casa e falar Alexa, acenda as luzes do quarto. Alexa, ligue o meu liquidificador. Para ser bem sincera com vocês, eu estou com muita vontade. Muita vontade. de adquirir uma Alexa para fazer uns projetos bem legais aqui com vocês. Quem sabe? Quem sabe? E quando a gente pensa em interagir os projetos que a gente desenvolve com o Arduino e essas pequenas automações residenciais que a gente consegue fazer sendo iniciante ali nesse estudo, parece que integrar as coisas com a Alexa é um negócio muito high-tech e muito difícil de ser alcançado. E eu também achava que era isso até começar a pesquisar. Existem formas bem fáceis de que tu conseguia acionar os teus relés por comando de voz com a Alexa usando teu Arduino ou um ESP01 que é o caso do tutorial que eu vou trazer aqui para vocês e da referência que eu recomendo muito que vocês acessem que é do canal do Fábio Souza lá da Embarcados. Ele fez um vídeo passo a passo mostrando a forma mais fácil de tu se comunicar com a tua Alexa utilizando um ESP01. Como eu falei para vocês, esse não é o projeto que eu recomendo que tu inicie todo o teu estudo de automação residencial já direto nesse daqui. Eu acho que é muito importante a gente ir progredindo nossos projetos aos poucos e caso seja teu primeiro contato é necessário sim que tu tenha esses conhecimentos e experimente esses conhecimentos iniciais. Mas caso tu já teve alguma experiência com um dos projetos anteriores tu tá pronto para dar esse próximo passo. E quando tiver pronto a interação ela é exatamente como se tu tivesse qualquer coisa profissional interagindo com a tua Alexa. É só tu dizer Alexa, acenda as luzes Alexa, apaga as luzes Alexa, boa noite Alexa. Se tu experimentar cada um desses projetos com toda certeza tu vai estar um passo à frente para conseguir cada vez mais profissionalizar esses seus projetos e até talvez estudar formas de empreender com a automação residencial. Fica aí a dica para te começar a estudar sobre esse assunto começar experimentando essas tecnologias e essas formas iniciais de experimentar esse universo para depois desejar dar o próximo passo. Se alguma das tecnologias que eu apresentei aqui para ti te interessou muito e tu tem muita vontade de explorar um pouco mais acessa os links que eu deixei aqui nos comentários mas também me deixa ali uma notificação caso tu queira que eu produza um vídeo especial e dedicado para como utilizar um experimento como utilizar alguma dessas tecnologias. Se tu gostou desse vídeo não esquece de deixar o gostei aqui e compartilhar com outros amigos que tem interesse sobre o mesmo assunto. Um beijo para vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!